Pra você que gosta de correr ou pedalar, aqui é o seu lugar. Xtreme Race Brasil, uma ultramaratona de corrida, mountain bike ou ciclismo. Participe sozinho ou em equipe, o Pontal do Ipiranga será palco deste grande evento. Aceite o desafio, supere-se e venha ser extremo você também. Inscrições no site Sua Inscrição e Campeão Time. Uma realização BSB Assessoria Esportiva. Patrocínio Galon Tintas. Tchau, tchau.